Música 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 Para fazer o próximo A Líder Tem umas galera mais nova Mário Mais pequena Mas da hora Fala pra nós Mário Mas é legal Fala pra nós Mário Eu vejo eles, eu sinto saudades É o pessoal que a gente está Como que está uma hora de viagem Mário Gente Não fiz nada Mas eu estou ansiosa ainda Não tô muito. Mas eu tô. E a vida é o frio também. Aí eu vou lá ter um moletom. Tô certo. Já deu 4 horas, gente. Daqui 4 horas a gente vai ter uma parada. É, então. Cara, é 2 horas ainda. 7 horas. Vai. Que horas são as horas? NSS. A gente vai para um negócio mesmo, hein? E você, meu amigo? Oi. Aham. Hein, Christopher? Oi. Que que você tá achando, mano? Vai, Thiago. Achando o quê? Da viagem. Tá voltinha da rodoviária. Tô achando bem, cara. Essa viagem tá ótima. Onde é que fica o microfone na esquerda? Até agora, né? Porque a gente tá no ônibus, né? É. A gente só vai ter uma união formada quando a gente... Voltar. Tá treinando onde? Você e o... Eu treino na Smart Fit, mano. Ah, na Smart Fit. Tia Zilda. Tia Zilda. Rodão. Rodão. Que era a Kona. Isso, é. Isso mesmo. Fazer ele também. Eu? A gaviões. A gaviões é uma das melhores redes de academia. Animal, velho. Uma das melhores. Eu só não voo pra gaviões por causa que a Smart Fit, tipo... Pra mim é melhor. Porque eu trabalho na rua Augusto, lá perto da Paulista. Então... Vê, Dani. Eu treino de manhã. Então, pra mim, eu tenho que treinar lá. Aí eu só... Então a Smart Fit, ela não tinha... Ué, Pedrão. O Pedrão. Do outro lado, mano. Agora, a Gaviões eu acho que não. O que que tá achando, pai? Porque eu tenho limpa essa. Da hora, eu tô te viagem, mano. Aí dá pra encontrar... Esse ônibus aqui é confortável demais, mano. Por causa da empresa pra minha mãe. Samuel... Fala pra nós, amiguinho. Samuel, o Diorgino, por exemplo. O Diorgino, tipo assim... Era amigão do Diorgino. Do... Do irmão do Diorgino. Dentro ali na frente, mano. Não era da igreja. Minha irmã também. Então pro Diorgino é mais fácil, velho. O Diorgino. Não, ele não. Não. Pode não, pode não. Pode não, pode não. Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu do coração tipo adiato. E do meu coração também. O do Lido finally came out. Eu treinei hoje, do que é a cena mesmo. Mas sabe, já não vejo, vejo como a Deus Sempre aqui me ando, olho para frente e me encho de esperança Comendo lavagem, jogado no chão, dentro de tudo com ilusão Saudade do Pai, saudade do amor, saudade de tudo Mas de longe me avistou, vou correr E aí Mari, Mari Fala para nós, e aí? Gente, é a segunda parada, eu sou muito morta, eu consegui dormir E eu não consegui dormir, eu não consegui dormir Eu dormi 15 minutos Eu sei, Dedê Mas eu dormi E aí, Dedê? Eu dormi 8 horas, né? Mano, eu dormi muito bem Eu dormi muito bem Eu dormi muito mal e ainda não fui mal E o João Gabela? Não foi tão mal também, estou exagerando, mas eu dormi mal Eu estou deixando seu aqui Então, eu gostei Entramos nessa coisa, galera! Gente, eu achei muito legal esse paizinho aqui de subibundo. A Mara é triste, porque a gente só estava esperando que não ia ser escoltada. Eu pensei que os caras iam botar uma arma na minha cabeça. Lembra de um documento? O meu sonho foi desclassificado, gente. Eu tô muito triste. É, o meu sonho é separado pela PRF. Menina do céu. Você quer se enquadrar na barra. Mano! O eficiente é muito alto. Exatamente. Que, 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 que. A Brasilândia é só demais. Mas esse cara consegue ser convincente. Consegue. Eu tô mentindo. Como que é isso? Pedro, como que é isso? O que se chama? Brasileiros. Eu tenho que comprar a Brasilândia. Se tu fores para a cidade de São Paulo, vá para a Brasilândia. Brasilândia. E é o freguesio do... Felicia de novo. Felicia de novo. Uma paca vinhente. Sacou, sacou agora. Vamos lá. Música Mas não é pra jogar aqui Música 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 Por isso, você deve requerer algumas coisas do Senhor Eu sei que falar desse jeito que eu tô te falando Que eu tô falando pra vocês Parece ser um negócio Ah, o pastor tá querendo, né? Deus A gente recebe o que Deus dá pra nós Mas como filhos, nós temos direitos Como filhos, também temos deveres Música 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 Música